O que é o processo de desenvolvimento da consciência da relação venture capital com inovação? Venture capital com o desenvolvimento de novas empresas. A BVCAP tem feito um trabalho extraordinário de conscientização do empreendedor brasileiro da necessidade de formalidade, da necessidade de transparência, da necessidade de governança, da necessidade de gestão e da necessidade de capital para crescer. O empreendedor brasileiro, obviamente, é extremamente inovador, é extremamente criativo e eu gosto sempre de dizer, o empreendedor de sucesso é aquele que vai agir como dono e ter a cabeça e a postura de sócio. O que significa isso? Responsabilidade de fazer, de liderança, de funcionar, mas uma habilidade de negociação com sócios que pensem diferente dele ou dela em determinados assuntos e que adicionem valor no negócio dele ou dela. Eu acho que essa conscientização a BVCAP tem criado e o que precisa no Brasil é ter cada vez mais disso. E a BVCAP tem contribuído também e procurado simplificar a vida do empreendedor vis-à-vis governo, vis-à-vis impostos, vis-à-vis taxação, etc. E que é um processo que no Brasil é muito burocrático e que, obviamente, nós temos uma desvantagem tremenda em relação a outros países. Se você pensar na capital de inovação do mundo, que é os Estados Unidos, a diferença é enorme de processo e de burocracia, etc. Então, esse processo precisa ser olhado do ponto de vista da empresa inovadora e isso tem sido feito também. Quer dizer, eu não quero dizer aqui que isso não tem sido feito no Brasil. E a BVCAP tem contribuído muito nesse aspecto. Eu acho que o que nós podemos contribuir mais na BVCAP é justamente isso. É facilitar a vida do empreendedor e educar o mercado, não só investidores, anjo, investidores institucionais e empreendedor, dá necessidade de haver esse componente, esse movimento em conserto, como eu gosto de dizer, de desenvolvimento de inovação e negócio no Brasil. Do ponto de vista da universidade, existem bolsos de inovação no Brasil extraordinários. Tanto do ponto de vista de qualquer mercado desenvolvido, como em qualquer nível de avaliação no mundo. O Brasil tem ciência, o Brasil tem qualificação profissional e teórica e prática. E o Brasil o que precisa é uma mentalidade de negócio, quer dizer, elevar a mentalidade de negócios e de construção conjunta para dentro da universidade e da universidade para o mercado. Então é nesse papel também que eu acho que a BVCAP pode fazer mais e vai fazer mais, nessa integração de universidade, centros de excelência, onde a inovação está, com o lado de governança, gestão e capital, para que as empresas cresçam e floresçam no Brasil. Legenda Adriana Zanotto